Nós estamos recebendo hoje o vereador Zosmo Albuquerque. Zosmo, em momentos antes, já foi um cara de muita solidariedade e continua sendo, mas já mostrou que tem um coração enorme no período forte da pandemia. Porém, a cidade de Limoeiro está passando também por um momento difícil, com as últimas enchentes, com as últimas chuvas que caíram e continuam caindo, e que isso tem causado transtorno a muitas famílias aqui na cidade de Limoeiro. Ele, usando dos recursos próprios, está dando um presente a essas pessoas sofridas pela chuva. O que é que você vai fazer, Zosmo? Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Gonçalves, veja só. Não existe ninguém que seja mais forte do que a natureza, certo? E a natureza, nesse momento, ela prejudicou não só o município de Limoeiro, como os demais municípios vizinhos, não é? E, ao meu ver, a lei mais justa é amparar os mais fracos. E a natureza hoje, ela prejudicou aquelas pessoas mais humildes, mais fracas do nosso município. E são nesses momentos, Gonçalves, que nós, principalmente o cidadão Zosmo e o representante do povo que sou hoje, como vereador, temos que abraçar essas necessidades que a nossa população hoje está passando. Então, nada mais justo do que eu tirar das minhas possibilidades, né? Uma média de umas 200 cestas básicas, que eu vou fazer essa doação à nossa população. Eu lembro que na pandemia você completou 70 anos e doou 70 cestas básicas, né? Quer dizer, hoje, mesmo sem aniversário, é só pela solidariedade, você vai doar 200 cestas básicas. Quer dizer, 200 famílias vão ser beneficiadas com isso aí. Exatamente, Gonçalves. Quem conhece o vereador Zosmo se lembra da seca de 97, quando o nosso município precisou. Você ajuda na seca e na abundância d'água, que também prejudica, né? Exatamente. Então, naquele momento, eu ajudava na seca, né? Ajudei a população mais necessitada do nosso município. Hoje é o inverso. Hoje eu vou ajudar na hora das chuvas, né? As chuvas, como eu disse antes, a natureza é muito forte e ela atingiu o nosso município nesse momento. Então, nada mais justo do que eu tenho condições, né? Agradeço a Deus por me dar essas condições. Hoje eu sou uma pessoa aposentada, né? Eu tenho o privilégio, deixado por Deus, de me dar o tempo de eu me aposentar. Então, nada mais justo do que eu aproveitar esse tempo e retribuir aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas mais necessitadas. Então... Onde é que você vai localizar essas pessoas, Osmo? Qual o critério? Bom, eu já entrei em contato com o padre Osmaí, né? Que ele tem, assim... Ele tem, posso dizer assim, um cadastro das pessoas menos favorecidas. É uma pessoa que representa hoje a pobreza, né? Foi uma pessoa indicada pelo padre Luiz, que ajudou muito o nosso município. E o padre Osmaí, ele tem conhecimento das localidades que foram mais atingidas. Como também uma pessoa que representa hoje a defesa civil do nosso município, né? Que é a doutora Rafaela, que também está cadastrando aquelas pessoas que foram atingidas. Porque essas entregas de cestas básicas, eu não vou fazer na minha residência. Essas entregas dessas 200 cestas básicas, com a ajuda do padre Osmaí, com a ajuda da doutora Rafaela, eu vou levar aquelas pessoas que foram atingidas pela enchente. Então, eu acho que é o momento justo da minha pessoa fazer essa doação das 200 cestas básicas. E se, quem sabe, com o meu coração abrandar mais, eu posso até dar mais de 200. Você está fazendo isso com recursos próprios? Recursos próprios, né? Não tem a ajuda de Deus, como eu disse, né? Quem está me guiando é aquele que tem um poder maior, né? Já tem a data, Osmaí, de entrega dessas cestas? Vai ser logo, Gonçalves. Eu acredito que essa semana ainda eu vou entregar. Já tive contato com alguns supermercados. Vou fazer questão de comprar no meu município, né? Não vou dar preferência mesmo, que tenha um desconto em outro município, mas eu vou comprar aqui, em Limoeiro. Já tive contato com alguns mercados, né? Aí já tenho mais ou menos uma ideia de quanto vai custar essas cestas básicas para mim. E saio hoje e volto amanhã, se Deus quiser.